Olá gente, estou aqui para mostrar para vocês mais esse topo lindo, feminino, todo cortado na tesoura e no estilete. Não temos trabalho com máquina aqui nesse canal, então olha que perfeição gente. Feito com papel, no caso laminado, uma cartolina laminada e a técnica que eu uso eu mostro aqui no meu canal em um dos meus vídeos. E se você gostou, deixe o seu like e até o próximo vídeo.